Está aí, que não é só que eu vou te aprender os ativos Não tem forma de responder que está ali, né? Tô quer guru, que eu vou te aprender, eu já tenho que fazer shots videos na lua do livro Desculpe, mas aqui não choveia, mas ainda não me lembra, em Atensão Vava-lhe soma, é aqui então, hein? Um desafio é muito bem o que é Mas depois ali, esse é o Mareloby E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se eu preparando umaiała e quando você não manda uma raiva, então eu dei no calma, a gente não vai mudar, então eu deveria fazer isso mesmo. Então, chega, eu vou mudar eles, então eu vou mudar as faixas. A götita pela aloeira, vai precisar de uma boa quantidade de aloeira. Eu vou fazer com ela para a tíssue de soja. ... ... ... ... Então, eu vou deixar tudo bem. Não precisa usar o que eu tenho. O que eu tenho é que eu tenho. Eu vou deixar o que eu tenho. Se você quiser usar o que eu tenho, eu vou deixar o que eu tenho. Depois de aplicar a moisturizer. Apenas o que você precisa de aplicar a moisturizer. Apenas o sombra de imato frio não vai mais mais. Apenas o sombra de imato frio não vai mais mais. Apenas o sombra de imato frio não vai mais mais. Eu vou achar aqui É muito bom. ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí o futuro está em um mundo mas então é justamente para mim porque a gente quer fazer isso porque eu não consigo comer mas fofo online é só 1.0 é um lugar ruim este métal não mais para melhorar para quem você quer fazer durante o tempo eu vou dar uma oportunidade eu vou dar para o que ele dar para o pário eu vou dar para essa não estou muito difícil porque eu não quero habilitar Então, vai dar uma boa roupa também. Minha tona é a mesma. Minha tona é a mesma. Minha tona é a mesma. Zero também. Minha tona é a mesma. o 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